Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre SSD e vamos responder as principais perguntas que aparecem por aí. Porque se você parar para pensar, termos como SATA, NVMe, M.2, HCI, não são termos muito digeríveis. Eles são termos que a gente geralmente não usa numa conversa no dia a dia. Então a gente vai lidar sobre eles. Vai ser um vídeo um pouco chato, um pouco bababá, mas ele é necessário. Então, vamos lá. Primeiro, um comentário sobre SSDs. Aliás, primeiro não. Primeiro, meu nome é Pedro Cipolli, o apresentador aqui do Canaltech que sempre esquece de se apresentar. Agora sim, vamos lá. SSDs que são, de longe, o melhor upgrade... Plug-lade. Agora sim, SSDs são, de longe, o melhor upgrade que você pode fazer na sua máquina. Aliás, é um upgrade que faz uma máquina que é um pouco mais básica parecer mais rápida do que um modelo muito mais potente. Entendeu a estratégia? Aliás, uma curiosidade. Aqueles Chromebooks que eles parecem ser mais rápidos do que eles realmente são, eles geralmente trazem um processador muito ruim, pouca memória RAM, só que eles trazem armazenamento do tipo EMMC. Que é um modelo que não chega a ser um SSD completo, por assim dizer, mas ele é muito melhor do que um HD normal. O melhor jeito de explicar o que é a memória EMC é que ela é um SSD ruim. Não é exatamente isso, já que usa a mesma tecnologia utilizada em pendrives e cartões de memória, mas é uma forma mais simples de explicar. É uma forma assim, tipo, é um SSD vagabundo, por assim dizer. Só que mesmo assim, ele dá um pau no HD convencional. Isso por si só já dá uma amostra do que um SSD é capaz de fazer com uma máquina, ainda mais uma máquina um pouco mais potente. E isso acontece porque um SSD, ele consegue acessar pequenas quantidades de dados num grande volume. Coisa que um HD convencional, por ser mecânico, né, ficar girando o tempo todo, não tem essa facilidade. Aliás, se você já rodou algum benchmark na sua máquina e aparecer ali uma linha 4K, 4K não tem nada a ver com vídeo, mas é a facilidade com que o SSD tende a acessar dados pequenos. Então, quanto maior o valor do 4K, mais rápido é o SSD. E do outro lado do espectro, SSDs eles deixam HDs comuns no chinelo e em velocidade de leitura e escrita contínua. Que é quando, por exemplo, você vai mover aquela grande biblioteca de filmes perfeitamente legais que você baixou via torrent. Quando a maioria das pessoas pensa em um SSD, ele pensa em alguma coisa mais ou menos parecida com isso aqui, que é um disco, é, mais ou menos o mesmo formato que um HD de notebook, que tem a mesma conexão, o mesmo tamanho tudo, e usa os mesmos conectores SATA, no meu caso aqui pra dados e aqui pra energia. Só que o problema desses SSDs é que eles são limitados pela conexão SATA, que atualmente consegue velocidade de 500, 550 megabytes por segundo. E isso acontece porque esses SSDs usam o protocolo AHCI, que é um pouco mais antigo. Olha, eu não acho que vale a pena entrar em detalhes do que o protocolo AHCI é, porque se vir eu ficaria um pouco mais chato do que ele realmente já está, só que uma forma simples de entender é assim, o protocolo ele trata o SSD e o HD como se fosse a mesma coisa, quer dizer, ele não consegue tirar proveito do fato de um SSD ter velocidade de acesso contínuo e aleatório, completamente diferente do HD normal, e isso não tira tanto proveito assim. Então mesmo que você coloque o melhor SSD do planeta Terra no conector SATA, ele vai ficar limitado pelo protocolo. E aí que entra o padrão? NVMe, que tem essa sigla que vai aparecer em cima, que é o padrão dela, e depois a especificação completa embaixo, que vocês vão ver que não é um nome tão intuitivo assim. E uma forma simples de explicar é que é um SSD que usa as linhas PCI Express, aquelas mesmas da placa de vídeo, para mover dados, que são muito mais rápidos do que o SATA. E o NVMe é um protocolo criado especificamente para SSDs, então ele tira proveito de toda a otimização, toda a tecnologia, baixo consumo, tudo. Então o fato de ter um protocolo que é dedicado a SSDs, com linhas que são muito mais rápidas do que o SATA, mostra que a coisa não é tão porcaria assim, né? Alguns deles chegam a velocidade de 3.500 MB por segundo, ou 3.5 GB por segundo. Além de ter um acesso aleatório muito mais rápido do que o SSD SATA normal. Basicamente, hoje é a melhor opção que você vai ter de SSDs no mercado. Inclusive, não faz tanta diferença assim se sua máquina é menos potente ou mais potente, porque o armazenamento é a parte mais lenta de qualquer sistema moderno. E o... E os... E os... E os SSDs NVMe vieram exatamente para tentar, sabe, correr atrás do prejuízo. E é claro que quando eu falo que é a melhor opção de armazenamento do mercado hoje, eu estou falando de máquinas comuns, gamers, profissionais mais comuns, não os servidores, coisas assim muito mais tecnológicas. E a maior confusão que as pessoas fazem é que uma coisa é a conexão, o tipo de conexão e outra coisa é o protocolo. Por exemplo, nós temos o SATA e o M.2 que são tipos de conexão. A gente vai colocar um do lado do outro aqui. No caso do M.2, aquele conector pequenininho que vocês estão vendo aí colocando numa máquina, ele usa o protocolo tanto o HCI, utilizado pelas conexões SATA 3, quanto o NVMe. Então, não é porque você vai comprar um SSD M.2 que ele vai ser o padrão NVMe. Geralmente, quando você compra, já está lá muito bem identificado qual tipo que é, mas tem um jeito muito mais simples de explicar, que é assim, esse aqui é um baita SSD NVMe, vocês podem ver que ele só tem um corte aqui. Nós não temos nenhum SSD M.2 do padrão SATA aqui, mas o SATA, ele geralmente tem dois cortes aqui. Então, é muito fácil diferenciar de qual é qual. Então, basicamente, isso é tudo que você precisa saber sobre SSDs na hora de comprar um para a sua máquina. Lembrando que você deve conferir qual que é a compatibilidade dela antes de gastar um dinheiro que pode ser pesado no modelo novo. Por exemplo, esse SSD aqui e esse SSD aqui são exatamente o mesmo, só que esse aqui, ele é voltado para desktop. Então, ele tem um dissipador colado, que como o desktop não se preocupa tanto com o espaço a senha, é só você colocar lá que ele fica mais bem refrigerado. No caso, no SSD padrão NVMe normal, ele vem com isso aqui, ele é muito pequenininho, dá para você usar no desktop também, só que esse aqui é o padrão que você geralmente coloca em notebook, que vocês vão ver eu colocando aí no notebook agora. Acabamos? Ótimo, porque falar de SSD é como você ter lido um livro que você adorou, só que você sabe que na hora que você for contar a história dele para alguém, ninguém vai querer ouvir, que é o tipo de coisa que só você se interessa. Mas é bom gerar esse tipo de vídeo, porque sempre que alguém for me perguntar esse tipo de coisa, eu falo, meu, está aqui, olha lá o vídeo que eu já fiz, não vou explicar de novo. E minha resolução para os próximos anos é, sempre que alguém começar a fazer a pergunta para mim várias vezes, eu faço um vídeo e já respondo para todos eles de uma vez só. Que é esse o propósito desse vídeo. Então, dito isso, até a próxima.